Que que foi? Oh, você tá voando agora? Caraca! O louco bicho, será que eu consigo pegar esse... Não, 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 não... Meu... E aí galera, Iago aqui pra mais um vídeo de Minecraft E eu não estou sozinho, eu estou com ele, Authentic Games Fala aí, TT, você tá bem, meu mano? E aí galera, beleza, aqui quem fala É o Authentic Games, mano, Iago Hoje o trem tá bom, né, velho? Hoje o trem... Hoje o trem tá muito bom Pra quem gosta de Vingadores Hoje o vídeo tá daquele jeito, né, TT? Mano, melhor que isso só a manopla do infinito, né? Só a manopla... Até rimei, eu precisava das pedras do infinito Eu nem sei onde eu vou parar Então, melhor que isso só dois disso Ou então a manopla do infinito sem as pedras, ó É, mano, toma aí, Jogão, pode usar ela aí, mano Não tem pedra nenhuma, velho Ah, caramba, então, TT Não sei, cara, não vou pegar essa manopla aqui Manopla sem joia, a gente faz o que com ela, mano? Ó, nossa, mano Taca no brejo, mano Taca aqui, ó Quer ver? Tchau Taca no brejo pro pescador buscar, velho, depois Seu pescador, busca depois, velho Então, galera Basicamente é o seguinte Nós estamos aqui Nós estamos aqui, ó Nós temos dois baús Um baú é da gordice, né? Pra quem tá com fome Mano, é meu Ah, esse daqui é meu, mano Pega aí, ó Fiquei sabendo que teve gente até que comeu o prato da comida que o outro tava comendo Nossa Não, não Esperou o outro começar a gravar Não, pois é Esse cara Esse cara é o baixa memória, cara Ele comeu a mistura do dono Acho que ele não tava sozinho nesse dia, não, Jogão Acho que tinha mais alguém Tinha, é Os caras, os caras é como? Ei, TT Os caras não perdoam, mano Os caras não perdoam Não perdoam uma, Jogão Uma Não deixa passar aquela, tá ligado? Não deixa Aquela lá eles não deixam, velho Pra quem não tá entendendo nada, galera Do que que tá acontecendo aqui Eu vou explicar um pouquinho Pra quem não conhece o seu Cauê Bueno Seu baixa memória Ele almoçou E depois Ele jantou Ele jantou A comida do irmão dele Que o irmão dele não comeu, mano Nossa Foi isso tudo que aconteceu Foi isso tudo, cara Mano, não tem que ver o negócio desse Mas voltamos daqui, galera É o seguinte O que que nós temos aqui, mano? Pode, mano Vista-se de Capitã Marvel E vamos ver o que vai acontecer, cara Ó Você viu aqui, ô TT? Aqui do Pantera Negra Só tem um colar Olha isso aqui É o T'Challa, velho T'Challa Uh, Wakanda Uh, como é que eu vou ficar? Ó, olha aqui Waka, 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 waka Buga, buga Buga, buga, buga Uh E como é que será que usa esse negócio aqui? Uh Olha só Caramba, mano E o que que ela faz? Ela tem superpoderes? Vou usar os poderes Uh É agora Duxi Uh Uh O que 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 ela faz de bom? Ela sai voando? Tem superfogo na mão? O que 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 ela faz de bom, mano? Vem esse vídeo, ó Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Mas é o Homem-Aranha que fala isso Não, mas é É o Homem-Aranha Ai, meu Deus do céu, mano Que isso? Tá frio, hein, eu Eu usei aqui, mano O poder da tela E eu ganhei o poder de escalar a parede Você virou o Spider-Man? Eu ganhei o Spider-Marvel, mano Ah, aqui Achei, achei Tem o poder do Pantera Negra aqui, galera Olha aqui, água Eu sou a capital Ah, aqui Ganhei a instrução aqui, ó De como usar aqui, ó Instrução Mas o que que é instrução aqui, ó Ah, mano Será que Tá, vamos ver aqui O que que faz aqui, mano Uou Olha isso aqui Aqui Ó, se liga Wakanda, Wakanda Uh Caraca, mano Esse daqui Eu tava com o poder do Homem-Aranha Eu tirei meu sangue E volta aí, cara E agora o do God of Thunder Você só pentei desse, hein Você tá com a armadura da Capitão Marvel E usou os poderes do Homem-Aranha Agora eu tirei tudo Agora eu tirei, sabe quem? Quem? Traga-me um toro Traga-me um toro Ah, lembrando Olha, olha os Mijonir aqui Será que eu consigo pegar o Mijonir? Ó Caraca Olha o tamanho Desse Mijonir, mano Caramba Quantos Mijonir tem, mano? Eu chegando, né Eu chegando em Aguacan Uh Traga-me um toro Caraca, velho Ô, ô, ô DT Testa Vamos testar os porquinhos aqui, mano Testa Testa nos porquinhos aqui Vamos ver se o negócio é forte mesmo Ó Aqui Aí Nossa, mas que tá alto Que é só, mano Vai Dá um raiozão no porquinho Vamos ver se vai sair Vai sair tudo Vai sair Nossa O que que foi? Ó Você tá voando agora? Caraca Vamos ver o bicho Será que eu consigo pegar esse Meu Não Meu 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 Vai Vai me atropelar Vai me atropelar, mano Sai Olha o porquinho Fica bem no porquinho, Iago Adiós Tux Nossa, mano Que Mas que tapa Que tapa no porquinho Galera Caramba Tem aqui Ah Como é que é o nome do 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 Avião Arqueiro Como é que é o nome do Que atira flecha Como é que É o Krew Cara, mas O negócio dele funciona Como é que é o negócio assim Ó Tem flecha Tem tudo Mas não funciona, mano Iago Oi Traga mil tonos Traga Traga mil tonos Oi, cadê Ó Cheguei meu milho ali, né Aí eu tô assim, ó Traga mil tonos Cadê Falhou O milhoneiro não quis Vim pra tudo Ó Apareceu com outro Você tá com uma fábrica de milhoneiro aí Ô, TT E tem outro caído aqui, mano Tem outro Ó Eu vou me transformar no capitão Iago Olha quem tá aqui na frente, velho Quem? Quem? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O seu Você tá vindo atrás de mim, Iago Caraca, mano É o Thanos Pera aí, mano Deixa eu mudar Não Wakanda Wakanda Deixa eu mudar essa armadura aqui, mano Vou colocar armadura no capitão América Você... Ô, ô, ô Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu extrair de volta aqui o poder Nossa, mano O que que foi isso? É tu? Tá aqui raio nele, mano Não 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 precisa atacar raio em mim também, não, né, mano Não precisa atacar Ó O coisa... O... Ué Aqui... Ah, super soldado Ó Eu vou... Vou colocar os poderes do... Do super soldado, mano Vamos ver se são bons esses poderes aqui, mano O que que você... O que que você acha que o Capitão América... Você... Ah, ah, ah Nossa, mano Não posso Ai, o Thanos é porra de água, não Pera, pera Uh Ai, ó, ó, ó Mas o que que é isso? Você virou o super choque, mano Ah, você virou o super choque do mal, né, mano Vou dar um estralo no seu sistema Pera aí Ó Vamos testar o Mjolnir Uh Opa Opa Ó Eu tô voando com o Mjolnir Olha isso aqui Ó Não Não O que é isso? Spoiler? Não Jonas Uh Eu joguei nele Ó aqui, mano Toma o Mjolnir na cara Agacha Agacha e bate Agacha e bate Nossa, mano O que que é isso? Ok Toma Toma O que é isso? Corre Corre Toma Toma o Mjolnir na cabeça, mano Caramba, mano Taca a raio nele Taca a raio nele Ele tá ficando bravo Ele tá... Ó Toma Toma a raio Nossa, mano Mano Pera aí, mano Toma o Mjolnir Tush, 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 tush Uh Ó Uh Caramba, mano Oi Toma 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 O que que é lift, velho? O que que é lift? Toma, mano Caramba, cara O Thanos Cara, o Thanos é forte pra caramba, mano Ó Relaxa E agora Chegou Nossa, mano Caraca, velho Mano Meu O Mjolnir vai quebrar Ai, a gente não tá conseguindo derrotar o tanto Foi 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 Acho que ele tá descansando, mano Peraí, Agão A gente vai que a gente tá tudo bem, velho Ai Você me pôs fogo Você me pôs fogo, mano Cadê ele, mano Cadê ele, mano Ele foi dormir, mano Ele foi dormir, cara O doce ainda deu uma apelada E ainda pra garantir Segura esse martelo, mano Toma Toma Uh Ai, caramba Ele voltou, mano Ele voltou, cara Sai aqui, mano Toma Peraí, vamos voar Vamos voar Uh Nossa, mano Peraí, vamos voar Iago, spoiler Spoiler? Spoiler Spoiler, Iago Galera, o que é spoiler? Não tem que ter nada Quem sabe o que é spoiler? Deixa nos comentários aí Eu falo, ó Tete, eu sei o que é spoiler, mano 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 Agora foi dessa pra melhor É, foi dessa pra melhor, mano Uh Eu não sabia Cara Um dos poderes aqui do Capitão América É subir em árvore Eu não sabia que ele Ele tinha poder de macaco, mano Uh Oi Ai Oh, oh, oh Pera, mano Não, assim Ah, não Assim Assim, mano Ah, não Assim É pancada, mano É mionira agora, mano É mionira contra mionira Então, peraí, mano Mas eu não tenho Não, não, não Aí é mancada, mano Aí é mancada Eu não, mano Ai, ai Pera Nossa, eu tô entrando em modo Você tá entrando O que é isso? Ô, ô Ai, mano Peraí, mano Peraí, mano Eu vou entrar Eu vou entrar no modo Aqui, ó O galera que não tá vendo aqui, ó Na esquerda em cima Tem o modo macaco Será que ele sobe, mano? Aqui, ó Ele sobe O modo macaco Ele sobe nas coisas Ai, ai Mano, o que é isso, cara? Será que isso aqui? Mano Ai, ai, ai Peraí, mano Ô, mano Mas que negócio é esse Que o Thor usa Usa a arma de choque Agora, de raio, mano Esse não é um Thor, não, mano Esse Thor é no Paraguai, meu amigo Vira o Star Wars Eu vou voer Eu vou voer, mano Não, não, mano Pera Pera, pera, mano Eu vou te bater Com um pedaço de papel Pra ver se adianta, velho Porque o Mioneer Não tá adiantando, mano Toma Guerra de Mioneer Bom, família O vídeo vai ficando por aqui Quem curtiu Deixa o like Brabo Não é, TT, mano? Uh É isso aí Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Jesus te ama Aquele abraço E falow, galera Fui I have you You now I have you E falow, tchau 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 Obrigado.